ai já cozinhou o feijão? tem que cozinhar mais cozinhou o que? tá cozido? não, tá não esse feijão desmancha pega uma carninha pra ver me dá aqui um provinho pra saber eu conheço o feijão, o feijão tem que cozinhar mais pega na colher bota aqui meu irmão, aguento que mojo me dá uma carne tá cru Ziel falando que tá cru pela cor do feijão então bota lá, bota lá bota, tô perdendo tempo já deixa o trocozinho amado olha que beleza ó, tem que coada saindo aqui ó de capo feijão errou uuuuuh eita barco bom ó eita barco Já ia reclamar, né? Vai, Bim! Vai lá, pra cima, vai! Vai! Pode ir, igual o nosso! É esse! Vai, amor, tá empurrando! É, tá empurrando! É, rapaz! Não se faz mais! Poxa, Aziel! Gente, isso aqui é caldo de cana, tá? Feito na hora! A gente tirou aqui, ó! Ele, ó! Aqui, ó! Você não quer, ó! Ai, Titi! Tem que passar naquele teneiro mais fininho, né? Poxa, você bota de um jeito que o troço cai pro lado! Tá tirando? Claro! Fiquei no prejuízo! Ela não moeu! Ela não bebeu mais, gente! Então, tem que passar naquele teneiro! Ai, ai, pessoal! Vindo na chácara do vizinho tomar caldo de cana! Eu tava reclamando que o negócio deu dois copos! Agora, ó! Deu um cheio! Vamos beber aqui! Vamos embora! Vamos beber aqui! Vamos embora! Pega com a gente, Santão! Pega com a gente! Então, olha! Tem que passar naquele teneiro mais... É um patelezinho! Desce bem! Tem que passar pra gente! Tá vendo essa aí! Tá vendo essa aí, ó! Tem que passar por aqui, né? A criança gosta! A criança gosta! A costa! Boa! Vou te falar a verdade, cara! Essa é muito melhor! Ah, vai se amar você! Eu achei! Géu, muito doce! Géu, muito doce! É! É vida!